Boa tarde a todos e todas. Eu vou começar agradecendo a Maria Lúcia por ter me convidado para esse evento tão importante e também agradecer a esse auditório, que é um auditório de excelência. Agradecer também, mais uma vez, e em público, por todo o serviço de auditoria que foi feito no Equador. Você foi a auditora estrela e o Equador te deve muito. E eu acho que realmente nós precisamos de você. Gostaria de fazer uma pequena explicação sobre o endividamento público como mecanismo de exploração política e econômica. O caso do Equador. É interessante ver sempre que quando essas questões em marco global do desenvolvimento do sistema capitalista. Nós vivemos em um sistema onde o último ponto é o lucro. Ou seja, só se visa o lucro. É o acúmulo de riqueza. E eu comecei a pensar sobre essa questão do tratamento dos credores da Grécia, que era um caso extremamente cruel. Primeiro porque os mecanismos de cobrança foram muito mais duros do que com os países do Sul. E em segundo lugar, porque a Grécia era um país sócio, um membro da União Europeia. E isso faz ver como que o capital não tem amigos. Um sistema onde os direitos das empresas estão além dos direitos humanos e a proteção à natureza. É um sistema dirigido e controlado por grandes empresas sobre poderes econômicos. Seu poder econômico é tão grande que eles conseguiram fazer com que os estados tenham a realidade de vida totalmente errada e fazer com que os estados e as instituições financeiras, como por exemplo, o FMI, o Banco Mundial, a OMC, todos os organismos das Nações Unidas, que foram criados para o desenvolvimento de todo o globo. Só que, na verdade, todas essas instituições estão a serviço do interesse capital. E isso ficou muito claro na auditoria da dívida equatoriana. Os mecanismos são os mesmos de sempre. E isso é o que é interessante de se ver. A exploração e a superexploração de trabalhos, baixos salários, os recursos naturais, tanto no Norte quanto no Sul, o domínio e expansão mundial do comércio, o investimento estrangeiro direto, o controle da ciência e da tecnologia, a especulação financeira e o endividamento público. Ou seja, você faz os pequenos ajustes e aí você tem um problema. E é importante ver que a dívida não é um saque financeiro, é algo mais que isso. São funções políticas, o controle do Estado, ou seja, econômico, social, são os estados, são as instituições, todos os governos, todos os funcionários públicos foram empregados, escravos, servidores do capital, em todas as negociações. E, obviamente, sacaram os recursos e impuseram ajustes estruturais e tiraram do povo os seus direitos, seu tempo potencial e o seu desenvolvimento humano. Depois da auditoria, o Equador relatou uma Constituição com a participação de toda a sociedade. E aí a definição desse Estado, que é o Estado é o Estado de direito e que garante o direito efetivo de todos os cidadãos. Artigo 3 da Constituição, ou seja, o Estado tem a obrigação de garantir o direito à educação, à saúde, seguro social, acesso à água e também a um trabalho digno. Porém, tudo isso poderia ser feito apenas com um bom orçamento. E esse orçamento foi retirado, foi assaltado. E também por corruptos, como nós vamos ver logo a seguir. O Estado, como nós vemos, ele tem vários problemas, como nós vimos, por exemplo, as seis ou sete pragas, como, por exemplo, são, como no caso do imposto, o imposto regressivo, porque já não se pode pagar mais, proporcionalmente falando. A baixa pressão tributária, que no caso do Equador está acima de cerca de 14% do PIB. E no caso do Equador existe uma grande evasão tributária, e é três vezes mais do que a corrupção, e talvez seja três vezes mais também do que se perde na dívida pública. Isso é algo do qual falamos pouco sobre. O superendividamento, e nós vemos que isso já tem uma dimensão política, econômica e sócio, e cultural, e também a corrupção, que eleva a elevação tributária. Não tem como ter elevação tributária sem corrupção do Estado. O endividamento público, não tem como existir esse endividamento sem os cúmplices do governo. E, obviamente, no caso equatoriano, 50% do investimento público também sofre, 50% do orçamento público sofre da corrupção. E, é claro, a ineficiência da gestão pública. 150 anos sob as cadeias da dívida, caso equatoriano. Parece um pouco a história da Colômbia. Ou seja, quando fomos independentes, um dia depois veio uma voz que dizia Último dia de brincadeira e o primeiro dia do mesmo. E a gente pode continuar dizendo isso até hoje. Ou seja, a dívida da independência criou mais uma dívida. E, como deixou bem claro pela Colômbia, o povo perdeu a capacidade de pagar. E tivemos que entregar grandes extensões de terra aos países. Por exemplo, tivemos ao ponto de vender as ilhas Galápagos para poder pagar a dívida. E só iríamos pagar em 1974. Mas aí, como nós tivemos boas entradas de petróleo. Mas aí, dois anos depois, começou a dívida pública do Equador nas três décadas seguintes. A Colômbia falou de uma década. Aqui nós temos três décadas perdidas. Aí nós temos uma crise. E isso tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo. Nos 1974 e 1975, há uma crise global. E os capitais, já no âmbito produtivo, já não davam mais os frutos que deviam. E, paradoxalmente, com aquela quantidade de dinheiro e o famoso petrodólares, você tem ganhos, porém, além disso, tinham outros mecanismos, como, por exemplo, a diminuição do salário, perda de direitos, o consenso de Washington, a evasão tributária e paraíso fiscais. Esse é o caso da dívida externa do Equador. Em 1971, a nossa dívida é 248 milhões de dólares. Para 2006, a dívida total já chega a 16.857 milhões. Ou seja, saímos de 213 mil para 16 milhões. E também nós temos um grande credor, que é o Banco Privado Internacional. E o Fundo Monetário e o Banco Mundial criaram os que chamavam de países de classe média. E, dessa forma, nós não tínhamos direito a acesso a determinados valores. E nós nos tornamos credores de bancos e mais de 80% da nossa dívida era a dívida com esses bancos. Esse é o crime desse endividamento. Desde 1984, com a saída dos recursos por conceito de serviço, a dívida externa, foi superior às entradas, ou aos ingressos do conceito. Ou seja, de 81 milhões, nós tivemos que pagar 127 milhões. Isso é um verdadeiro assalto. O destino desses desembolsos anuais. Ou seja, o que fazia o Equador com o dinheiro que nós recebíamos, que nós pagávamos como dívida? 26% pagava dívida. E somente 14% era usado para investimento social e também investimento em obras públicas. Dos quais 14% também era para refinanciamento da dívida. Uma dívida cujo serviço serviu como um inspirador para as rendas, ou seja, o valor do nosso orçamento. Ou seja, 60% do nosso orçamento era utilizado para pagar a dívida. E somente 10% ou 12% era utilizado para poder pagar a saúde e a educação. Todo o resto para pagar a dívida. Então, é por isso que as consequências são sofridas até hoje no Equador. E eu estou falando de algo que aconteceu há pouco tempo, em 2005. O Equador estava posicionado como um dos países mais pobres da América Latina. Talvez um dos três mais pobres da América Latina. Com desnutrição crônica e anemia, afetando 72% de crianças abaixo de um ano e 40% das mulheres grávidas. E a partir de 1999 aumentou também, de forma muito alarmante, enfermidades que antes não existiam. 80% da população não tem acesso a seguro social. E essa é a triste realidade do Equador já há pouco tempo. De uma de cada três escolas públicas é unidocente, ou seja, só tem um professor. 90% dessas escolas não tem sequer água potável. A escolaridade média é de quatro anos, de seis anos. E a renda média em matemática era de 8 de 20 da população. Não só matemática, como idiomas também. Essa realidade é algo que nós denunciamos há já uma década. E os movimentos sociais no Equador, liderados por Rubileu, mas também associados a todos os movimentos da América Latina, incluindo Latindad, que é a rede latino-americana, a rede cidadã de dívidas do Brasil. E assim nós conseguimos... Ele precisa falar o microfone. Nós fizemos a primeira auditoria... A primeira auditoria apoiada pelo Estado, por um Estado no mundo. Ou seja, uma auditoria eminentemente cidadã. Porque são representantes das organizações do Equador e também representantes de alguns países da América Latina e da Europa. E aí, em primeiro lugar, você tem a Auditoria Cidadã da Dívida. E participaram de forma muito ativa a Maria Lúcia Fatorelli e também o Rodrigo Ávila. Eles, durante um ano, analisaram os contratos página a página para ver toda essa variação da dívida. E sem a ajuda dessas pessoas, a dívida efetivamente... Aliás, a auditoria não teria chegado às conclusões que chegou. O Equador tem uma dívida enorme com a Maria Lúcia Fatorelli. E por isso que eu peço um aplauso público para ela nesse momento por esse trabalho maravilhoso que ela desempenhou no nosso país. Muito obrigado. E eu também gostaria de dizer que a Federação Luterana Mundial de Patinho, Euridado, Cuiricáicia e também o Comitê para Anulação da Deuda do Terceiro Mundo, que foi uma equipe maravilhosa, cheia de pessoas maravilhosas. E a Maria Lúcia não cobrou um centavo durante o ano que ela fez essa auditoria. E isso é um mérito a mais para ela. Quanto vocês acham que cobram os assessores do governo no exterior? O resultado da auditoria foi feito com provas sobre a legitimidade e a ilegalidade dessa dívida. E não temos tempo para mostrar todo o lixo que foi encontrado. Isso permitiu ao governo extinguir 90% da dívida comercial, ou seja, cerca como 3 milhões de dólares americanos para o Equador, que é um valor muito grande. Foi aprovada a nova Constituição com normas e gestão soberana da dívida. Nunca mais vamos ter esse tipo de dívida. Esse era um dos princípios. Ou seja, a dívida serviu apenas para investimento. Foi iniciado um processo judicial contra os presidentes e funcionários responsáveis. Todavia, isso ainda está na PGR do Equador. Já se passaram 10 anos disso. O Equador recebeu o apoio de vários países da América Latina, através do Jubileu, Latinidade e todas as outras redes. Esse caso foi difundido na América Latina e na Europa como um caso importante de inspiração. E parece que o Equador entrava finalmente nas vinhas do bom viver, nas ruas e da esperança da saída da pobreza extrema. Dessa forma, nós reduzimos a dívida a apenas 13%, a dívida interna e externa do Equador. Por a primeira vez na história do Equador, O gasto social foi superior ao gasto em serviços da dívida. Houve uma redução da pobreza significativa, algo como 22% e 13% a 8%. A pobreza na área rural também. Houve uma diminuição na zona pública, na zona municipal, maior do que na área rural. Houve uma diminuição maior do que nós tivemos em todas as décadas anteriores. Bom, tenho 5 minutos, beleza. E tivemos um crescimento zero, por exemplo. Na década de 80, foi um crescimento de menos 5% e 0,5%. Já esse ano tivemos um crescimento de cerca de 5%, o que é significativo para o Equador. Tivemos um aumento nas exportações, conforme vocês podem ver. Um aumento para até 13 milhões de dólares. E uma evolução do orçamento do governo central. Esse valor é pequeno, nos anos, por exemplo, 2005. Já em 2014, passou para mais de 37 milhões. Ou seja, 35% do produto interno bruto. Nunca o Estado tinha gerido tanto dinheiro no país para fazer maravilhas, sobretudo no âmbito social. Bom, essa é a informação bruta do capital. Ou seja, o Equador, nesse período, não tinha ideia do tamanho de tudo isso. O Equador investiu 70 bilhões de dólares entre 2007 e 2014. E eu diria que 80% do produto interno bruto desse ano. Retrocesso das conquistas. Infelizmente, essa conferência termina com más notícias. Logo após a redução da dívida pública em 2009, essa dívida volta a subir de novo. E pensem só, de forma astronômica, em 2010 e 2009, a nossa dívida era de 9 bilhões de dólares. Hoje, depois de 5, 6 anos, ela está em 62 bilhões de dólares. Só nesse último ano, estamos falando aqui, ou seja, em outubro de 2017, o país endividou-se em 5 bilhões de dólares. Estamos muito mais endividados do que antes da auditoria. Fatorelli, precisamos da sua auditoria mais uma vez. A dívida interna do país sempre foi modesta, porém, ela saiu de 3 bilhões para 15 bilhões. E isso é um saque que o governo faz do valor da aposentadoria. É como se fosse o saque da aposentadoria. A dívida externa, obviamente, os bancos e bônus representam como 50% da dívida. E os governos, 24% e outra parte as multilaterais. No caso dos governos, a China nunca foi uma credora do Equador. Hoje, 83%, ela tem 83% dessa dívida. Ou seja, ela tem mais de 8% do nosso, em média. As dívidas multilaterais, como, por exemplo, a CAR e a Vivo, que são importantes. Porém, esse aqui ainda é mais sério, porque a dívida que mais causou dano ao país é a dívida comercial, que acaba sendo uma espécie de títulos, não, que vem em títulos. E vocês podem ver que esse valor é um valor muito pequeno, que tínhamos algo como 10 milhões de dólares. Agora nós estamos em algo como 15 milhões de dólares. Uma dívida... Não, estamos ouvindo. Uma dívida onde os títulos aumentam a um ratio de cerca de 16 milhões de dólares. E o Equador, graças a esse financiamento, aparenta não estar tão mal assim, com boas taxas de crescimento, com 10% ou 15%. Mas o problema é que no momento que nós começamos a pagar a dívida, mais uma vez nós afundamos a um poço ainda mais profundo do que o poço do qual nós saímos anteriormente. O serviço da deuda... O serviço da deuda... Passa a 11 mil... Já estou concluindo. Já estou concluindo. Bom, com isso eu concluo. O serviço da dívida... 30%... Representa 30%... O pagamento da dívida representa 30% do nosso orçamento. E esse é um problema. Agora vamos aos nossos casos de êxito. Vocês podem ver como, por exemplo, há um aumento da exportação de petróleo. E vocês podem ver, por exemplo, que a dívida está muito mais... Gasta-se muito mais dinheiro com a dívida do que, por exemplo, com serviços sociais. E aqui nós temos uma série de outros casos, mas infelizmente eu não posso apresentar. Agradeço a todos pela paciência. e gostaria apenas de deixar essa notícia convidando as organizações que participaram da auditoria da dívida equatoriana para poder fazer uma nova auditoria, porque nós precisamos disso cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado.